Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui bem diferente, né? Que foi pedido pela Ariane Lopes. Ela queria que eu mostrasse aqui lápis com mina com material cerâmico. Na composição dessa mina tem o material cerâmico. E realmente existe bastante lápis aí no mercado com material cerâmico na mina, tá? É só a gente pesquisar aí nos nossos lápis que temos em casa. Então gente, vou perguntar a vocês, algum dia vocês quando foram comprar seus lápis de cor, vocês por acaso prestar atenção no lápis que vocês estão comprando? Vocês deram atenção atrás da caixa? Vocês olharam aqui, olharam onde diz composição do lápis? Vou tentar mostrar aqui, ver se vai focar. Caixa preta, né? Composição. Assim tá difícil, né? Tá brilhando, acho que agora vai. Mais ou menos, né? Tá escrito ali, composição e diz do que se trata. Deixa eu tentar ver aqui em outra caixa se fica melhor. É difícil. Por causa do tamanho, né? Aqui também vem falando, olha, aqui ó, composição, né? O que tem em cada lápis. Bom, gente, é o seguinte, a gente quando vai comprar um lápis, é bom que a gente dê uma olhada atrás da caixa onde tá escrito composição. Isso é pra saber que tipo de mina esse lápis contém. Porque daí é que o lápis pode ser muito duro, um lápis de textura média ou um lápis mais macio. Então, isso depende muito de com que material essa mina foi feita, o que contém na composição da mina, tá? Então, não é sempre que a gente vai comprar um lápis que a gente vira a caixa do lápis e olha lá atrás. Quando a gente compra pela internet, a gente pesquisa pra olhar se lá atrás tá dizendo do que o que o lápis é feito. Às vezes a gente nem lembra, a gente só pensa em comprar aquela marca pra experimentar ou porque a gente tá querendo mesmo, mesmo se a gente nem nunca ter usado esse lápis. Bom, eu vou apresentar aqui pra vocês algumas marcas e alguns elementos de cada um desses lápis, tá? Vou começar com esse aqui. Pera aí, deixa eu me organizar aqui. Então, aqui eu tenho três caixas de lápis. Essas três caixas aqui. É uma é da Cisna Tarrache, outra é da Civo Vivid e a outra é da Cis também, mas é aquele bicolor, aquele que é grosso, né, jumbo, deixa eu abrir esse lado, que até hoje, gente, ainda não tirei o apontador dali. Esse aqui, que, inclusive, ele é um lápis muito bonito, um lápis jumbo pra você fazer preenchimento de desenhos maiores, ele é ótimo, só que aqui, ó, vocês podem ver pelo brilho, ele tem um plástico, e esse plástico, ele geralmente também, ele acaba cegando a lâmina do seu apontador. Então, o lápis que tenha esse plástico envolvendo o seu lápis, ele é péssimo. Isso costuma ter em lápis pra criança, né, decoradinho, com ursinho, com bichinho, com carrinho, é pra chamar a atenção das crianças, mas na hora de apontar, esse plástico aqui enrosca na lâmina, às vezes quebra o apontador, é um problema, né. Mas vocês algum dia pararam pra pensar que existe lápis com cerâmica na composição? Não, né. Acho que tem muita gente aí que nem se atentou a isso até hoje, né. Então, esses três aqui, o que diz na composição deles? Que é grafite, cargas inertes, madeira e material cerâmico. Sim, material cerâmico. Quando diz grafite, eu acho, né, acredito eu que não seja grafite, grafite de escrever, né. Aquele grafite preto de escrever. O grafite que ele deve estar se referindo aqui, é o grafite que tem dentro da madeira, né, a mina. A gente chama de mina, porque ele diz que contém, na composição, ele diz que contém grafite, cargas inertes, madeira e cerâmica. A gente foi lá abrir a porta, se não a gata bota a minha porta abaixo. Mas, assim, é... Grafite já faz parte do material cerâmico, da carga inerte, né. Eu acredito, né, que eles não tenham colocado uma mina, porque quando eles colocam mina escura, até estão reclamando aí dos lápis lançados agora da Faber-Castell, que teve lançamento em abril, que alguns, né, chegaram com grafite mesmo, que quando você vai, colore principalmente os tons metálicos, que sai aquela coisinha preta junto com o colorido, né, que deixa o colorido escuro. Sim, mina grafite. Mas aqui não tá dizendo que é grafite desse tipo, né. Eu não entendi muito bem esse grafite aí, mas tudo bem, né, né. Achei bem estranho. Então, esses três é o que compõem esses lápis aqui, tá. Inclusive, esses dois aqui, até mostrei esses dias, né, esses dois, não, esses três, né, porque tem mina de quatro milímetros. Esses dois aqui, também são, é, com a mesma composição que eu acabei de falar. Grafite, carguinerte, madeira, só que ele contém a mais, esses dois aqui da atriz, aglutinantes e cera vegetais. Além do que já tem nesses aqui, esses dois tem, aglutinantes e cera vegetais. Quer dizer, além da material cerâmico, carguinerte e tudo mais, né. Só não fala material, não fala grafite. Nesse aqui, não fala grafite. Mas, assim, não há uma diferença muito grande, né, nos lápis. Esse aqui é o aquarela de hoje em dia, né, que a bandeira tá assim. E esse aqui, aquela primeira bandeira da atriz, é um lápis bem antigo. Eu adquiri pra ver como era, se tinha diferença no lápis. E sim, realmente, esse aqui solta bastante pó na hora que você vai colorir, sai aquela poeirinha, tá. Se você tiver colorindo e passar a mão, assim, em cima do papel, deslizar a mão, você vai borrar seu colorido, tá. E é um lápis aquarelável, geralmente o lápis aquarelável, ele é mais resistente a tirar as marcas, né. O lápis seco da linha seca, você apaga com mais facilidade. Ou aquarelável, mesmo você usando na linha seca, você tem um pouco mais dificuldade de apagar alguns borrões. Então, essas são as diferenças, são lápis cerâmico, tá. São os únicos que eu tenho, são esses cinco, são essas cinco caixas, que tem material cerâmico na composição. Olha só, eu fiz aqui uma tabelinha, vou mostrar pra vocês, que são esses daqui, olha. É o civo e o tris aquarelável, tá. Não vi, assim, diferença do que tem cera, nem nada não, olha. Eles dois brilham, tem, sabe, tem brilho, tá vendo? Olha lá o laranja, que dá pra ver um pouco mais. Não vi, assim, muita diferença, não, tá. Os outros três não tem cera, tá. Esses daqui não tem cera na composição, mas não vi muita diferença. São bem pigmentados, não achei que a mina fique muito dura, resistente, por causa desse material cerâmico. Vou colocar aqui do lado, pra me poder mostrar pra vocês outra, outra coisa. Esse aqui. Esse aqui foi o único que eu tenho, que na composição dele diz que a matéria-prima dele, ou a composição, é madeira, grafite, pigmento e cera. Fala de novo de grafite. Ele é o único que tem essa designação dessa maneira, grafite, pigmento e cera. Diferente dos outros, que já contém outras coisas na composição. Esse lápis da Stadler, esse Design Journey, ele é um lápis diferente, que ele já vem, assim, de cabeça pra baixo, tá. E ele não tem aquele branquinho da mina dos outros Stadler, tá. Que diz, que faz a proteção da mina, mais resistente, pra não quebrar e coisa e tal. Esse não possui, tá. Essa linha aqui não possui. É uma linha um pouquinho mais seca, tá. Não é ruim, mas ele colore tanto em papel preto, como em papel branco e também em papel grafite, tá. Outro, deixa eu deixar aqui separado. Outro que também, eu só encontrei duas caixas, mas eu só tô mostrando uma aqui pra vocês, pra não tá pegando tanta coisa, né. É esse da Compacto aqui, da Nelpen. E aquela caixa da Compacto, que vem até numa embalagem plástica, aqueles tons pastel, é Compacto Art Color, que vem 24 cores, tons pastel. Tanto aquela caixa como essa daqui, a composição dela é madeira, cola, grafite, resina, aditivos, carga inerte e pigmentos. Sim. É isso que vem nesse lápis, diferente dos outros, tá. Eu coloquei tudo que tá escrito aqui no papel, fui separando por... Como é que eu vou dizer? Isso que eu tava tentando mostrar pra vocês, mas é complicado, gente. Eu tava me mostrando pra vocês naquela hora. É, eu fui pegando as caixas de lápis, pegando o papel, escrevendo a composição e deixando separada. Quando eu achava uma composição diferente, eu colocava em outros papéis. Tanto que eu tenho vários papeizinhos assim, em cada pilha de lápis, pra poder explicar a vocês cada tipo de mina. Tá? Essa aqui já é o terceiro, gente. Já é o terceiro tipo de mina. Tá? Vou tá mostrando o outro aqui, que eu peguei apenas esses dois aqui, o Stadler. Sim, acabei de mostrar uma caixa do Stadler. Mas só que esse Stadler é essa linha aqui. Essa aqui já é aquela primeira linha da Stadler, que tem o seco e o aquarelável, que a maioria das pessoas não gostam da linha seca, somente do aquarelável. Porque ele tem uma excelente pigmentação. Tá? E esses tem na composição. Quer dizer, o lápis é madeira. Ele tem carga. E não fala carga inerte. Os outros falam carga inerte. Esses daqui, nenhum deles que eu vou falar pra vocês, as caixas que eu anotei, não fala carga inerte. Fala apenas carga. Madeira, carga, corantes e aglutinantes. Que são eles, o Tris Megasoft, que tem de 12, 24, 36, 48 e 72 cores. Eu tenho a de 48, tenho a de 72 cores e comprei agora por último essa aqui pra fazer reposição. Tá? Esse aqui da Stadler, também o aquarelável, é só o aquarelável. Tá? Eu, apesar de que eu tinha uma caixa do seco, mas eu dei de presente, eu não tenho mais. Tá? Então, eu não sei dizer, porque eu não gostei e acabei mandando pra frente. Tá? Então, da Stadler a caixa seca, eu não tenho mais. Tá? Porque realmente o lápis é duro, horroroso. Então, olha os lápis que tem. Que é carga, corante e aglutinante. E o cabo é madeira. É o Tris Megasoft, o Tris Monster High. O Tris Neon, tons pastel. O Tris Vibes, tons pastel. O Tris Megasoft, pastel. O Tris Megasoft, aqueles tons tropical. O Tris Vibes, borroschique, escandinavo. O Tris Vibes, oceano, macarrão, botânica e entardecer. Esse Stadler aquarelável. E o liquido, metálico e pastel. Todos esses é carga, corante e aglutinante. Certo? Vou passar aqui pra uma outra lista. Tá? E eu tenho aqui, olha. Eu fiz aqui uma tabelinhazinha, olha. Esses aqui são com cerâmico, material cerâmico. Esse aqui com material corante. Esse aqui com pigmentos. Esse aqui com resina termoplástica. Tá? E o único aí que não se dá bem com papel. Esse resina termoplástica. Porque ninguém merece. Mas eu já tô chegando lá. Tá? Então, são esses aqui. Resina termoplástica. Eles... Eu só tenho esses dois também. Porque o que eu tinha também, já doei tudo. Só fiquei com esses dois. Porque eu ainda... Não é bom. Mas eu ainda achei por bem ainda ficar com esse aqui. E esse eu comprei há pouco tempo. Porque é da linha Spiro. Ele tem esse design no lápis. Eu achei muito bonitinho. Mas eu não sabia que ele era de composição resina termoplástica. Se eu soubesse, eu nem haveria comprado. Mesmo achando bonitinho o design do lápis. Esse lápis é mais lápis pra colecionador. Não lápis pra se usar pra colorir. A não ser que você goste muito de lápis duro. Que você tenha a mão bem pesada e goste de usar lápis. Assim, rígido. Porque ele é super duro. Ainda faz muito pó na hora de você trabalhar com ele. Então, esses que tem resina termoplástica. Ele tem também pigmentos, aglutinante, carguinerte, cera. E são apenas esses dois. O SIS Spiro e o SIS Criatic que eu tenho. Da linha resina termoplástica. Tá? Temos mais. Temos mais aí, gente. Agora tem uma outra lista aqui que é bem grande também. Bem grande. São esses daqui que eu deixei separado aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem uma linha enorme de lápis. Que é o que mais se fabrica, né? Foi o que, acho que, começou a ser fabricado com esse material. E depois eles migraram pra outro tipo de material. Não sei se por falta de material. Ou se pra testar. Não sei. Mas esses tem na composição pigmentos, cera, aglutinante, carguinerte e madeira. Ou seja, os lápis é feito de madeira. Eles são os Neomundi, que são maravilhosos. Pena que só tem caixa de 24. O Bic Bicolor, que agora eles também fizeram uma caixa diferente, né? Mudaram aí o designer da caixa. O Acrylex. O Rap Timing. Play Doe. O Multicolor. O Ine. O Lyra Gover. Faber Castell Grip. Que ele dá a caixa de metal vermelha. Faber Castell Super Soft. Aqueles lápis preto, né? Que tem a caixa de 25, 50 e de 100 agora. O Faber Castell 60 cores na linha Eco e da linha Aquarelável. O Tilibra Academy Royale, aquele da lata e da caixinha de papelão, que é o Aquarelável. O Léo Léo Ouro, o Norma, da linha Seca. O Beunique Premium Arara Azul Kits, da linha Seca e da linha Aquarelável. E o Neon. O Geot Estil Novo, da linha Seca. E temos também da linha Aquarelável, que eu não coloquei aqui. Só que a diferença dos Geotos, tem mais alguma coisa aonde diz aqui, composição do lápis. Aqui é onde fala composição. Ele tem mais alguma coisa do que esses outros que eu falei, ainda vou falar mais alguns ainda. Ele tem uma descrição dizendo que a pigmentação é não tóxica, tá? Então, isso significa, se eles são não tóxicos, que existe no mercado lápis com pigmentação tóxica. Então, não são todos os lápis aí que são não tóxicos. Alguns aí são fabricados com material tóxico, porque senão ele não diria que é não tóxico, né? Acredito eu, né? E também diz aonde tem a composição, produto não perecível. E na composição de nenhum lápis diz que é produto não perecível e produto não tóxico. Às vezes, na caixa, em algum lugar, você vai encontrar de alguns lápis que eles não são tóxicos e produto não perecível também em algum lugar da caixa. Esses das Geotos, eles já vêm na composição do lápis, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Olha, ver se vocês conseguem. É porque a minha iluminação aqui hoje tá horrorosa, gente. Olha, pigmentação não tóxica, cargas inertes, aglutinantes, ceras e produto não perecível. E nas outras caixas, não vem... Deixa eu ver aqui. Esse eu acho aqui pra mostrar pra vocês, porque eles nem todos estão no mesmo lugar, tá? Uns estão aqui do lado. Esse aqui eu nem sei onde tá. Eu pesquisei bastante pra conseguir descobrir aonde que tá. a composição. Aqui, ó. Composição tá aqui, ó. Ver se eu consigo melhorar aí pra vocês. Aqui é difícil, né? Tá pequenininho. Mas esse não diz que é não tóxico e também não diz aí que não dá pra, né? Pra identificar muito bem. Mas é só mesmo esse do Gioto que eu vi. Né? Só eles mesmo que tem. E com essa pigmentação, cera, aglutinante, carguinete e madeira, também temos o Pax, o Cromos, o Liquido de 12 cores que eu tenho, né? O Mapé de Color Peps, 72 cores, que lançou também não tem muito tempo. O Cis Criatic da linha Seco. O Cais U Aquarelável e o Cais Metálico, Cais U Tons de Pele, ou Tons Pastel, desculpe. O BRW Metálico, o BRW Pastel, o BRW Neon, o BRW da linha Normal, aquela caixa que eu tenho de 36 cores, aquela caixa vermelha. O Faber Castel Aquarelável, o Faber Castel Tons de Pele, o Pastel. O Faber Castel Super Soft, Tons Frio, Tons Quente, Tons de Pele. O Léo Léo Aquarelável, o Tris Barbie, o Tris Capricho. Faber Metálico, o Molim Metálico, Molim Pastel. Norma Metálico, Norma Multicolor. O Tris Criatic, Tom Pastel e o Bionic, Tons Pastel. Esses são esses lápis que eu consegui pegar a composição. Agora nós temos um impasse aqui, um problema, uma dificuldade, que eu tive muito grande. Infelizmente eu não consegui, eu precisaria entrar na empresa, tentar pesquisar esses aqui. Não, eu tenho ainda a linha seca. Muito, gente. É tanto lápis que eu não consigo me achar às vezes, né? Então, esse lápis, não achei a composição, porque alguns ficam aqui do lado, na barra, não tem. Aqui, ele vem com várias línguas. Eu tenho um aplicativo no celular que a gente põe as línguas e põe aqui. Ele traduz, ele não traduziu nada na composição, em lugar nenhum desse lápis, dessa caixa, gente. Em lugar nenhum, nenhum. Desse aqui, não. Sindo o novo, daquele Star. Aquele 72 cores é Color Peps Star. Sim, aquele tem a composição, mas só aquele Star. Esses outros, não tem. Esse Norma Pastel também, eu procurei, não tem. Pode ser que na caixa antiga tivesse, mas nessa caixa que tá modernizada, não tem na composição. A composição, tá? Esse daqui do Estabilo também, que eu tenho esse, Sono, Sono, sei lá. Também não. Aqui, ó, tentei levantar. Tem esse papel, tem mais outro papel. Acho que tem outro papel embaixo, ó. Que tem mais dois papéis, ó. Esse, mais esse aqui. Então, quando eu for tirar, vai rasgar tudo lá, não vai aparecer. Não sei se tem composição. Esse daqui da Stadler também, que é o tal da linha seca, né? Que eu comprei esses 12 pra experimentar. Também não tem, gente. Acredita? Não tem. O Lira também não tem. Esse aqui, eu acredito que tenha. Mas eu guardei tão bem guardado o papelzinho que veio aqui dentro, que eu não achei aonde tá. Ele tá em algum lugar que eu não joguei fora. Mas eu não sei aonde foi guardado. Eu procurei, procurei, procurei. Não consegui encontrar, tá? Infelizmente, não. Tá? Eu tenho mais algumas caixas. Mas essas caixas, elas estão já fora da caixinha do lápis. Agora era a gata querendo sair. Desculpe aí, gente. Então, como eu falei, eu não sei aonde eu coloquei. Eu tenho outras caixas também, como aqueles multicoloridos. E eu acabei não fazendo com aqueles, né? Mas é a mesma coisa, né? Vai ser uma derivação de um ou de outro aqui, tá? Esses que eu não encontrei de inscrição, a maioria deles são lápis que foram fabricados na China, tá? Brutfune foi o primeiro que eu peguei, sem inscrição. Aquele meu de 180 cores, que é chinês, que é aquarelável. O coloré, aquela caixa preta de 72 cores, que vem na lata, que também veio da China. Não tem. Esse mapete aqui, ó, diz aqui na caixa, que ele foi fabricado na China. Então, ele também não veio com a descrição. O mais que eu procurasse é em tudo quanto é lugar. Que eu colocasse o meu aplicativo de celular. Não mostrou. Só eu entrando lá no aplicativo, pra ver se eu descubro, né? Qual é o material, né? Sei que é cera, sei que o cabo é madeira, tem pigmento e coisa e tal. Mas o que tem no completo, no geral, eu não sei, né? O estabilo que eu já mostrei aqui pra vocês. Que é esse aqui. Crayola, aquele meu apagável, de 12 cores. O inner, é uma lata redondinha, que a tampa é um apontador. O carandache, que eu tenho de 30, que eu tenho até duas caixas que eu comprei em promoção na lata, também não tem descrição. Uma pet aqua, color peps, também não tem. E o norma pastel, tá? Então, foram esses os lápis que não encontrei nenhuma descrição de composição no lápis, infelizmente. E os lápis que eu consegui achar a composição deles, o que tem neles, foram cinco tipos diferentes. Tá? Sim. Cinco tipos diferentes, que eu vou estar repetindo aqui pra vocês. Tudo bonitinho, ó. Que foi madeira, cola, grafite, resina, aditivo, carguinete e pigmentos. Esse é um deles. Composição. Madeira, grafite, pigmento e cera. Que é o segundo. Composição. Grafite, carguinete, madeira, material cerâmico. Terceiro. Madeira, carga, corantes. Vocês viram os lápis da atriz? No geral, a maioria do lápis da atriz tem corantes em vez de pigmentos. Escreve-se corantes. Que já é o quarto. E aqueles que tem resina termoplástica, pigmento, aglutinante, carguinete, cera. É o quinto. É o quinto. O quinto na descrição. Tem mais um, né? Esse é o sexto. Pigmento, cera, aglutinante, carguinete e madeira. E esses aí ficaram sem uma explicação sobre eles. Todos eles é madeira. Só que eu não sei o que é que tem exatamente na composição. A única caixa que tem alguma coisa é essa aqui da lira. Deixa eu ver se eu tô abrindo a certa. Que tem uma tabelinha aqui com número, tá? Mas aqui não tem a descrição do que é o lápis. A composição, tá? Quando tem uma estrelinha só, ele é pouco resistente ao sol. Duas estrelinhas, uma resistência média. Três estrelinhas, ele é super resistente. Dura lá mais de cem anos. Tá? Ele é bem resistente ao sol. Então esse lápis tem isso. Esse aqui já não possui essa descrição. Tá? Tem alguns lápis que até traz... Deixa eu colocar aqui. Tem alguns lápis que até traz a estrelinha no cabo. Tá? Esse aqui não fala nada. Tá? Não tem nenhuma estrelinha, nem duas, nem coisa nenhuma. Pra dizer, tá? E na caixa também não vem nada. Aqui ele vem na caixa. Esse não. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A minha amiga aí pediu pra me falar sobre o material cerâmico. Eu acabei estendendo, falei sobre todos os materiais. Ou seja, né? O pior lápis aí da história é lápis com resina termoplástica, né? Esse sim. Esses são o pior dos piores, tá? Lápis com composição resina termoplástica. Vocês fujam dele, tá? De resto, eles são macios, são pigmentados, né? Alguns aqui são aquareláveis, outros são da linha seca. Mas são todos de boa qualidade, tá? O mais comum mesmo são esses de pigmento, cera, aglutinante, carguinete, né? Esses que é pigmento e cera. Esse é o mais comum que você vai encontrar, né? Acredito que aqui eu acabei despertando vocês um certo interesse. Porque vocês acabaram descobrindo que existe vários tipos de composição, né? Na mina do lápis que vocês não conheciam, né? Eu aqui apresentei pra vocês seis tipos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe aí o estender do vídeo, acabou ficando gigante. Mais uma vez, agradeço a atenção. E nos vemos lá nos comentários e nos próximos vídeos. Tchau, tchau!